Devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Que tenho eu em julgar os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse inimigo. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Quando ele fala sobre julgar os irmãos, não julgados. Jesus está primeiramente falando, é por isso que agora eu quero dizer para os irmãos, porque eu já falei sobre isso, mas que Deus falou, foi através do que eu aprendi. A exegésia é o contexto aprofundado de um texto bíblico, literário ou jurídico. O contexto dessa palavra que Jesus está dizendo, sobre não julgais, para que não sejam julgados, quer dizer que você não tem que julgar a pessoa de modo injusto, desproporcional, sem moral, ou julgar a pessoa do mundo. Aqui no final vocês viram que a igreja, a gente da igreja, não temos que julgar as pessoas do mundo, porque quem vai julgar as pessoas lá fora é Cristo. Mas, as pessoas da igreja, é da igreja ser julgada. É pela igreja que ela tem que ser julgada. A minha índole, para me merecitar aqui, pregando, aqui, tem que ser avaliada. Pelo conselho da igreja, pelo prefeito Jorge, Miguel cometeu um erro, ele vai falar, Miguel, você vai ficar em disciplina até segunda ordem. Ah, o povo da igreja tem que ser julgado pelo povo da igreja. Ou vocês não entendem quando Jesus fala, não deis as coisas santas, não, drogais, pérola aos porcos, e nem deis coisas santas aos cães. Esses são o povo da igreja que Jesus está falando. É esse que Jesus está falando. A pessoa não tem uma conduta legal, ela não tem que receber uma pérola, porque Jesus está comparando ela com o corpo, com o cão. Ela não merece aquilo. Para cantar aqui, para ter oportunidade para pegar, para tocar, ela tem que estar condizente com o comportamento dela, com o testemunho dela. Mas a igreja tem que ter todo o seu oposto. E como eu falei, isso tem encorajado pessoas a errar. Porque não tem impunidade na igreja. Como não tem lá fora do mundo, a impunidade está sendo grande na igreja. Não tem impunidade mais na igreja. As pessoas, por mais que façam alguma coisa, continuam cantando, continuam tendo oportunidade, continuam pregando, continuam até virando pastor, continuam sendo levantados livres de algum departamento. E isso, irmãos, é o caminho do fracasso, quando não tem impunidade na igreja. Porque